Fala aí galera, já vão curtindo, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal do YouTube, curtindo a página do Facebook, compartilhando pra todo mundo a page, quem puder também dar alguma doação pro canal, vai ser super bem-vindo, também quem puder me adicionar aí na live, lembrando que com 500 inscritos e com 1000 inscritos vai ter sorteio, e eu vou abrir essa porta aqui e vou colocar o jogo acelerado, né, na hora que eu for editar eu vou acelerar o jogo, até chegar lá na sala de dissecação, onde a gente viu o policial, né, agora, se acontecer alguma coisa interessante nesse decorrer, algum susto, alguma coisa assim, aí eu não vou acelerar, tá, então, vamos lá. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tinha matado a rainha. Ah, cheia, a dada não merece. Não, não merece estar na casa como essa, que só tem maluco, mano. Mano, não é na cadeira de roda. Sendo arrastado pra lá e pra cá. Um bando de retratados. O que aconteceu? Caraclos! O bichão tá aqui! Nossa, até gastei munição como precisava ter gastado. Que susto que esse bichão me deu, mano. Pulou pela parede. Que loucura! 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 Se você quiser joinha a festa, o que estamos comendo aqui! Você tem que ir em seu lugar, não é? Poxa mais dois aqui Ah.. 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 Poxa corresponde O que é isso? só nem trouxe aqui aquela porta bosta tchau tchau vou enfrentar você não não bem galera agora vou analisar aqui aonde que tem mais portas com bagulho da serpente pra ele poder destravar né até agora só lembrava das duas ali vamos salvar o game aqui e a gente já volta e aí 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 e encontro né Encontre dois cartões magnéticos Embaixo as portas da serpente que tinha Desbloqueamos Travar com certeza que não tem Tem uma pra cima Opa, eu não to lembrado Vamos dar uma olhada Aqui Aí a veinha aqui de novo Só sendo arrasada pro lado do outro Essa veinha Por isso que ele era durão O cara foi suzelheiro Mesmo a hora De todos os outros relógios E aí Isso é meio difícil ser isso Mas Não Opa Mais itens Pra carregar Armor Eu tenho sofrido demais Com pouco espaço na mochila Então Não tem um É que isso Não tem um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ... ... ... Son de tuchem de novo, galera. Eu acho que é esses dois brinquedos ali, pra ver se tem alguma coisa a ver. A toa não ia ser, cara, dois brinquedos pra você pegar assim do nada. A toa não ia ser, cara, dois brinquedos pra você pegar assim do nada. Não, não, eu vou direto pra lá, galera. Tá. Valeu, gente. Galera, vamos ficar por aqui. Eu vou salvar o game, vou esvaziar um pouco no inventório aqui. Vou lá buscar aqueles dois brinquedos que estão lá no quarto, que eu tô desconfiado que vai servir pra alguma coisa. Porque a toa não tá lá. E vou voltar pra esse ponto. Aí, voltando pra esse ponto, eu volto a gravar e a gente dá continuidade na gameplay, entrando na festa. Beleza? Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, para não perderem a continuação do game do Resident Evil 7. E vamos que vamos. Falou.